Alô galera dos paredões! Deixe seu joinha e se inscreva no canal! Meu estilo de vida vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com alpente Eu vou comprar cavalo, vou correr batijada Eu vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto pela estrada de barro Acordar de manhã escutando cantar do galo O tênis é o doente, não vou mais um gazelo Coloquei minha bota, entrei na turma do capel Eu vou morar no sítio, eu vou comprar regalo Meu escritório agora, vai ser o meu domado Trocar o meu sedã, em uma caminhonete Eu vou derrubar a bunda, vaquejada do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou comprar regalo Meu escritório agora, vai ser o meu domado Trocar o meu sedã, em uma caminhonete Eu vou derrubar a bunda, vaquejada do Nordeste Chegando o piseiro do REN Pare tinha cangalha, TLS divulgações Alô meu filho tinha trezeiro, carrega os brilhos Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no centro numa casa com alquim Eu vou pôr pra cavalo, vou correr batejada Só vou curtir o piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar uma foto pela estrada de barro Acorda de manhã escutando cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha bota entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou comprar regalo Meu escritório agora vai ser no meio do mato Trocar o meu cigarro em uma caminhoneta Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou comprar regalo Meu escritório agora vai ser no meio do mato Trocar o meu sedã em uma caminhoneta Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Forró Gia, o seu canal do forró E essa é mais uma composição do Raquel VN Chama no piseiro Troquei de bontina, mudei o monete Mas só não troco minha profissão Eu sou raqueiro desde a minha infância Não troco por nada, essa é minha paixão Não troco por nada, essa é minha paixão Papai mandava eu cuidar dos cavalos Eu já crescia multado neles A minha vida não troco por nada Agradeça a Deus por eu ser raqueiro Papai mandava eu cuidar dos cavalos Eu já crescia multado neles A minha vida não troco por nada Agradeça a Deus por eu ser raqueiro E gostar dos CDs Alô meu compositor Alô meu compositor Mas só não troco por eu ser raqueiro E gostar dos cavalos 모 paint value E gostar dos cavalos Vergara toda nighttime A minha vida não for por nada, agradeço a Deus por eu ser o Raquel A minha vida não for por nada, agradeço a Deus por eu ser o Raquel Bora menino, essa é a pisadinha do Reni Lucas, que é claro, JR Grave, cuida menino Pode vir, vem sem medo, que hoje vai dar bom, tá chegando a galera, eu já liguei o som A cerveja tá gelada e as verdinhas tá no grau, no sítio do Raquel, ninguém passa mal É cachaça e paredão, é cachaça e paredão, as lovinhas de biquíni balançando o rabetão É cachaça e paredão, é cachaça e paredão, as lovinhas de biquíni balançando o rabetão No sítio, no sítio do racão, tá todo mundo louco, tá todo mundo bebo Alô minha vaqueira, meu amor de toda a região O Aslan se me gravando tudo ao vivo Pode vir, vem sem medo, que hoje vai dar bom Tá chegando a galera, eu já liguei o som A cerveja tá gelada e as verdinhas tá no grau No sítio do racão, ninguém passa mal É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As novinha de biquíni balançando o rabetão É cachaça e paredão, cachaça e paredão As novinha de biquíni balançando o rabetão No sítio, no sítio do racão, tá todo mundo louco, tá todo mundo bebo No sítio, no sítio do racão, tá todo mundo louco, tá todo mundo bebo Alô minha vaqueira, meu amor de toda a região Vem com o Vaqueiro VN FIT Aprevido Paredinha Cangalha João Finones Leandro Sinto Paredão Pai e filho Morena da cintura fina, porque se minha namorada Se tu se agarra, corre, garante, não paga nada Então a multa no cavalo, que hoje vai ser pressão Embora beber um véia dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada na frente do paredão Desse jeito tu me acaba Carreta Ela ficou chapada na frente do paredão Desse jeito tu me acaba Carreta os brindos Carreta os brindos Alô chamão de macapar Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu se agarra, corre, garante, não paga nada Então a multa no cavalo, que hoje vai ser pressão Simbora beber um véia dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada na frente do paredão Desse jeito tu me acaba Ela ficou chapada Ela ficou chapada na frente do paredão Desse jeito tu me acaba Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada na frente do paredão Desse jeito tu me acaba Ela ficou chapada Ela ficou chapada na frente do paredão Desse jeito tu me acaba Me acaba Alô, João, neném, meu pique atrevido DLS do Vugações Pisadinha do rei N, Lucas dos teclados Fazendo tudo ao vivo O Wesley CD Preparar Preparar Eu tô pronto O piseiro já começou Eu tô chiando O meu gravão Tá no taludo As gata tudo de short E eu me amarro E quando toca o piseiro Eu fico me pisando As minas jogam o rabetão Elas ficam o rabetão Elas treme o rabetão Ao som do meu paredão As minas jogam o rabetão Elas ficam o rabetão Elas treme o rabetão Ao som do meu paredão As minas jogam o rabetão Elas ficam o rabetão Elas treme o rabetão Ao som do meu paredão As minas jogam o rabetão Elas ficam o rabetão Elas treme o rabetão Ao som do meu paredão Olha o piseiro do rei N Preparar, eu tô pronto O piseiro já começou, eu tô chiando O meu gravão tá no talo As gata tudo do shortinho, eu me amarro Preparar, eu tô pronto O piseiro já começou, eu tô chiando O meu gravão tá no talo As gata tudo do shortinho, eu me amarro E quando toca o piseiro, eu fico me pisando As minas jogam o rabetão, elas quicam o rabetão Elas tremem o rabetão ao som do meu paredão As minas jogam o rabetão, elas quicam o rabetão Elas tremem o rabetão ao som do meu paredão As minas jogam o rabetão Elas quicam o rabetão, elas tremem o rabetão Ao som do meu paredão, as minas jogam o rabetão Elas quicam o rabetão, elas tremem o rabetão Ao som do meu paredão No sertão tem vaquejada, porrocaixa sem mulher O piseiro é diferente, é isso que o povo quer Eu com o paredão ligado, que a chuva começou A poeira virou lama e o piseiro não parou No sertão tem vaquejada, porrocaixa sem mulher O piseiro é diferente, é isso que o povo quer Eu com o paredão ligado, que a chuva começou A poeira virou lama e o piseiro não parou Chuveu, chuveu, chama na lama vaqueiro Pobre paredão, colona, vamos dançar no ferreiro Chuveu, chuveu, chama na lama vaqueiro A poeira virou lama e o piseiro não é tolê Chuveu, chuveu, chama na lama vaqueiro Pobre paredão, colona, vamos dançar no ferreiro Chuveu, chuveu, chama na lama vaqueiro A poeira virou lama e o piseiro não é tolê Alô meu parceiro Francisco e José do Mercante O pobre vem, respeita o raqueiro No sertão tem vaquejada, porrocaixa sem mulher O piseiro é diferente, é isso que o povo quer Eu com o paredão ligado e a chuva começou A poeira virou lama e o piseiro não parou No sertão tem vaquejada, porrocaixa sem mulher O piseiro é diferente, é isso que o povo quer Eu com o paredão ligado e a chuva começou A poeira virou lama e o piseiro não parou Chuveu, chuveu, chama na lama vaqueiro Pobre paredão, colona, vamos dançar no ferreiro Chuveu, chuveu, chama na lama vaqueiro A poeira virou lama e o piseiro não é tolê Chuveu, chuveu, chama na lama vaqueiro Pobre paredão, colona, vamos dançar no ferreiro Chuveu, chuveu, chama na lama vaqueiro A poeira virou lama e o piseiro não é tolê Chuveu, chuveu, chama na lama e o piseiro não é 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 o piseiro não A galera andam falando e o povo tá comentando Que a minha banda é swingada, o sucesso tá aumentando Faredões soltando caminho, já tem caba reclamando Faço o seu que eu faço, o meu não adianta Tá falando, a galera anda falando e o povo tá comentando Que a minha banda é swingada, o sucesso tá aumentando Faredões soltando caminho, já tem caba reclamando Faço o seu que eu faço, o meu não adianta Tá falando, chama na base, meu tecladista Swinga, bora minha banda, bote o povo pra dançar Respeita seu doidinho, não adianta reclamar Minha pegada é diferente, não adianta copiar Chama na base, meu tecladista Swinga, bora minha banda, bote o povo pra dançar Respeita seu doidinho, não adianta reclamar Minha pegada é diferente, não adianta copiar A galera anda falando e o povo tá comentando Que a minha banda é swingada, o sucesso tá aumentando Faredões soltando caminho, já tem caba reclamando Faço o seu que eu faço, o meu não adianta Tá falando, a galera anda falando e o povo tá comentando Que a minha banda é swingada, o sucesso tá aumentando Faredões soltando caminho, já tem caba reclamando Faço o seu que eu faço, o meu não adianta Tá falando, chama na base, meu tecladista Swinga, bora minha banda, bote o povo pra dançar Respeita seu doidinho, não adianta reclamar Minha pegada é diferente, não adianta copiar Chama na base, meu tecladista Swinga, bora minha banda, bote o povo pra dançar Respeita seu doidinho, não adianta reclamar Minha pegada é diferente, não adianta copiar Olha o piseiro do VN Meu parceiro Romenico, tá com o VN Alô meu parceiro Gilmaro Santos, estourou menino Eita menino, chama na swing, estoura Vai, chama, chama, chama E tá rolando um comentário que ela tá me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer os planos Tá ligado que o VN aqui bota pressão Eu quero ver tu pelada mordendo no meu paixão Aqui pra nós ser ver, pode ser pra você Hoje eu quero ver tu pelada mordendo no meu paixão Carretos Brito, alô Alexandre Macapá Mário do Paísão, um rio no mato Turma do Piseiro de Abaiara, tá com nós menino E tá rolando um comentário que ela tá me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer os planos Tá ligado que o VN aqui bota pressão Eu quero ver tu pelada mordendo no meu paixão Vá pra nós se ver, pode ser pra você Hoje eu quero você, vem me pra te enxazer No seu jeito que eu me amar Varedinha cangalha, Corfe Nunes Alô Léas do Paredão, pai e filho Eu jogo rabo, sequência de ploma, ploma, sequência de papo E esse é mais uma composição da Pisadinha do Reino A galera do WhatsApp já tá me convidando Chegou o fim de semana, o povo todo comentando Tá tendo um piseiro aqui na minha cidade Já convidei as novinha pro paredão rebaixado A galera do WhatsApp já tá me convidando Chegou o fim de semana, o povo todo comentando Tá tendo um piseiro aqui na minha cidade Já convidei as novinha pro paredão rebaixado Prepara, prepara, prepara pro piseiro Já convidei as novinha, vai ser grande o desvanteiro Prepara, prepara, prepara a compressão Vai descendo até embaixo na frente pro paredão Olha, prepara, prepara, prepara pro piseiro Já convidei as novinha, vai ser grande o desvanteiro Prepara, prepara, prepara a compressão Vai descendo até embaixo na frente pro paredão Chama no piseiro A galera do WhatsApp já tá me convidando Chegou o fim de semana, o povo todo comentando Tá tendo um piseiro aqui na minha cidade Já convidei as novinha pro paredão rebaixado A galera do WhatsApp já tá me convidando Chegou o fim de semana, o povo todo comentando Tá tendo um piseiro aqui na minha cidade Já convidei as novinha pro paredão rebaixado Prepara, prepara, prepara pro piseiro Já convidei as novinhas, vai ser grande o desmanteiro Prepara, prepara, prepara a compressão Vai descendo até embaixo na frente do paredão Olha, prepara, prepara, prepara pro quiseiro Já convidei as novinhas, vai ser grande o desmanteiro Prepara, prepara, prepara a compressão Vai descendo até embaixo na frente do paredão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rabetão no chão, novinha fica louca pra quicar o rabetão Desce novinha com a mão no paredão Rabetão no chão, novinha fica louca pra quicar o rabetão Rabetão no chão, desce novinha com a mão no paredão Chegou o fim de semana, aumente o paredão As menina fica louca pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, aumente o paredão As menina fica louca pra quicar o rabetão Contagem regressiva pode começar a contar 4, 3, 2, 1, joga, 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 joga Rabetão no chão, novinha fica louca pra quicar o rabetão Rabetão no chão, desce novinha com a mão no paredão Rabetão no chão, novinha fica louca pra quicar o rabetão Rabetão no chão, rabetão no chão Desce novinha com a mão no paredão Rabetão no chão, desce novinha com a mão no paredão Rabetão no chão, desce novinha com a mão no paredão Rabetão no chão, desce novinha com a mão no chão Rabetão no chão, desce novinha com a mão no chão Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa em choval do bebê E eu sonhei tanto em ter tomal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabo em largar Os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo E se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo E se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não mata Saudade mata Tô mal Tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau Comprei Comprei casa em choval do bebê Que eu sonhei tanto em ter tomal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando Os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo E se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo E se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não mata Saudade mata Chama no sul Pesadinha do Vene Nunca despeclado Alô meu parceiro Giano Anato Alô Mário do Paredão Eita menino Pesce a pisadinha do Vene Pesadinha do Lugando Nichear Swann Filho Jarduba Ela é linda demais Saí com as suas amiguinhas Chega na bala dela Já tá perdendo a linha Eu sou amarrado nela E ela sentadinha A mãe dela já falou Que ela é bem comportadinha Ela é linda demais Saí com as suas amiguinhas Chega na bala dela Já tá perdendo a linha Eu sou amarrado nela E ela sentadinha A mãe dela já falou Que ela é bem comportadinha Só sentadinha Só sentadinha Só sentadinha Tô de olho apaixonado no bumbum dessa novinha Só sentadinha Só sentadinha Só sentadinha Tô de olho apaixonado no bumbum dessa novinha Eita menino E aos seus atos para nós Alô, grandioso Alô, Rael Meu amigo Raniel E ela é linda demais, sai com suas amiguinhas Chega na balada, ela já tá perto do valinha Eu sou amarrado nela E ela sentadinha A mãe dela já falou que ela é bem comportadinha Ela é linda demais, sai com suas amiguinhas Chega na balada, ela já tá perdendo a linha Eu sou amarrado nela E ela sentadinha E ela sentadinha A mãe dela já falou que ela é bem comportadinha Só sentadinha Só sentadinha Só sentadinha Tô de olho apaixonado no bumbum dessa novinha Música 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 A CIDADE NO BRASIL